Eu fiz concurso para a professora adjunta do curso de farmácia da UESO no início de 2010. A minha filha tinha apenas um mês e meu tempo de servidora da UESO é quase o mesmo que a idade da minha filha Alice, que hoje tem 10 anos. Para mim, a UESO significa mudança de vida, progresso e prosperidade. Nestes 11 anos de UESO, presenciei muitas mudanças. Tive a honra de participar de muitas conquistas. Também tivemos muitas dificuldades, mas eu aprendi muito. Aprendo todos os dias trabalhando na UESO. Para mim, foi uma honra ter sido a patronesse da primeira turma de farmácia da UESO. Venho acompanhando nossos alunos até hoje. Nossos egressos hoje trabalham em indústrias, laboratórios, em pesquisa. Levo o nome da UESO até para fora do Brasil. Em 2011, criamos a Jornada de Ciências Farmacêuticas da UESO. Em todas as edições, tivemos a participação de profissionais e pesquisadores renomados de outras instituições, do Conselho Regional de Farmácia, farmacêuticos das Forças Armadas, de indústrias e hospitais de referência, como o INCA, a MERC, entre outros. A atuação dos alunos foi sempre exemplar para a realização do evento. Em 2018, criamos o Café com Ciência da UESO, com o objetivo de divulgar as linhas de pesquisas dos docentes do CCBS, com o intuito de estreitar e estabelecer colaborações entre os diferentes grupos, além de transmitir conhecimento aos discentes. Além das atividades com ensino e pesquisa, também atuamos em projetos de extensão, em escolas públicas, com o intuito de despertar o interesse das crianças e jovens pela ciência e tecnologia. A pesquisa sempre foi um ponto forte do Centro Setorial de Ciências Biológicas e da Saúde e do curso de farmácia. Mesmo em plena pandemia, em 2020, nós continuamos atuando na pesquisa, estamos ministrando de forma remota cursos de extensão e divulgando material científico de qualidade. Eu sou honrada de fazer parte da história da UESO e de participar desse aniversário de 15 anos. Que possamos ter muitos anos ainda juntos! E aí Obrigado.